Música Amém Maria Salve Maria e Mãe de Misericórdia, vida do Sul e esperança a nossa salva. Amém Maria Amém 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 A conversão. Fugir dos lugares onde é profanada a vossa dignidade de cristãos. Fechai os olhos para as fáceis seduções do mundo e abri vossos corações ao verdadeiro amor de Deus. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Não ofendais ao Senhor. Sois importantes para Ele. Quando vos acontecer cair, chamai por Jesus e Ele vos levantará e vos conduzirá, pois Ele é o bom pastor. Não vos afasteis da oração. Arrependei-vos dos vossos pecados e acolhei a graça do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Não recueis. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao meu Jesus por vós. Rezai. Ainda vereis horrores sobre a terra. Em meio à alegria, virá dor para os meus pobres filhos. Ficai com Jesus. Ele é o vosso tudo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Amém.